É a tua jogada, mas eu já tô preparada Pode botar teu colete que hoje eu tô a mil Tu não vai entender nada, hoje a mina tá largada Ando toda cravete Ponte pra cá, o coração já tá cheio, é muita coisa pra falar Câmera tá ali, satisfação sou Ionvi Representante, atuante na arte de MC Que cola o lado de lá e cola o lado dali Que roda até Moji ou até Barueri Itapébi, Morumbi não importa, quando tem rap eu tô lá Seja pra ouvir porque o rap é meu lar Satisfação a todo mundo que pôde colar E a palma é pra vocês, então vamo lá Vamo lá, mais uma vez o AJ Às vezes uns olha e acha que é idiota Às vezes umas rimas engraçadas, às vezes sentimento Fazer isso que é um mano parte em movimento Eu olho todo dia, os dias são diferentes Igual esse beat que às vezes trava na minha mente Tá travando mais de uma vez? Não sei se foi a minha maconha ou a maconha de vocês Então o que que eu posso fazer? Cê tá ligado? Eu só tenho que rimar e passo com prazer É isso mesmo, eu não vou ficar rimando até toda hora Por causa que eu moro longe pra caralho Senão não vai ter busão pra eu ir embora Não vai ter busão pra ele ir embora, tá ligado? Eu sei que isso é fato, satisfação, retenha central Edição 134 Todo mundo que colou, todo mundo que gritou E todo mundo que ajudou Então cê tá ligado? Eu venho nas ideias E faço até coraçãozinho pra plateia Então cê tá ligado? Eu sei que isso é surreal